Ah, esse não tá molinho? Olhei pra moça e acabei pedindo... Ô, sumô, tá fazendo o quê? Ah, tô fazendo careta pras pessoas. Mas ninguém tá ligando. Você mostrou seu dente? Tá falando desse dente? Uau! Caramba, isso é tão nojento. Tá molinho? É, molinho. Eu não acredito que a minha mãe vai me obrigar a atirar. Que desperdício. Mexe, mexe, mexe. Essa nova margem de espada-buracão me faz pensar na melhor brincadeira de todos. Dá pra parar com isso e me ajudar a descobrir onde estamos? Tô bem ocupado aqui. Com licença, senhor, pode me dar um pouco do seu tempo precioso? Eu queria apresentar o incrível e novo... São Mercury e Hit, conhecidos por seus trajes escandalosos, proezas que desafiam a morte e uma reputação de evitar a imprensa. Sem entrevista. Até agora, o maior âncora do Canal 6, Del Hallam, entrevista a banda pela primeira vez, com as perguntas mais ousadas. Todos os segredos finalmente revelados esta noite, às oito. Uou, Mercury e Hit! Nem acredito que a Margaret conseguiu credenciais de imprensa. Cortesia do Canal 6. Tudo tem o seu lugar, é tudo separadinho. A melhor parte é que não pode tocar em nada. E é tudo tão... Organizado. Calma aí, não vamos poder tocar em nada? Isso mesmo. Os seus foram feitos pra gente observar, categorizar e pra documentar. Ah, porra. Vamos, turma, chegamos. Uau, que legal. Uh, barulhos, tem coisa vindo pra cá. Verdade, parece uma horda de vampirômes de neve maligno. Não, os vampirômes não mandam nesse terri... Território, lugar. Ah, não? Não, 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 são os lobisomens de pijama. Lobisomens de pijama, dúbido, dúbido, dá! Mordecai e Rigby, vocês pegaram o DTV da Redoma. A gente só ia usar ela rapidinho. Ah, é mesmo. Bem, tenho fotos da segurança que mostram o contrário. Chega! Eu lamento muito, Dr. Lenga. O DTV é um limite e vocês ultrapassaram. Por isso, vou decretar... Um confinamento de 24 horas. O quê? Sem chance! E o Benson aqui vai garantir que vocês não deixem a casa. Porque se deixarem, ele será demitido. O quê? Não pode fazer isso. Ah, é? Quem vai me impedir? Você? Foi o que pensei. Mantenha-os na linha ou nós faremos isso por você. A pedra mais antiga do mundo. Museu! 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 Ai, meu Deus! O que a gente faz? Ah, sabe essa espada nova que você está usando? Usa... Ah, é! Mais espada buracão! Hora de ir pro buraco! A mentis dos mortos-vivos! Cuidado onde pesa! Pode ter um buraco! Abóbora? Buracos! Muitos buracos seguidos! Broias! Tá tudo bem, maninho? Não, não, não! Não, 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 não! Ele vai usar. Acredita no garoto. Ele vai. Ele não pode ser tão tapado. Cinco, dez, quinze, vinte... Pode mandar. Salve pela minha mais espada mãozinha grudenta. Que bom que gruda em neve. Não gruda. Mais espada ímã! É assim que funciona o clima? Vai entender. Eu não acredito nisso. Ah, Benson, sabe que essas regras da Redoma são ridículas? É, você só tem medo de fazer alguma coisa a respeito. Eu não quero saber. Confinamento, vinte e quatro horas, começando agora já pra dentro. Ah, que isso? Não vamos perder o Mercury Heat. Olha só, que surpresa agradável. Que saudade. Turma, você lembrou da professora substituta, a Julep? Eu vou ser a sua guia no museu hoje. Que saudade de vocês, todos vocês. Eu me lembro de cada um. Sentiram saudade? Ah, eu não lembro dela também. Ah, tá tudo bem. Eu já tô acostumada. Tô acostumada. Vamos por aqui. Vamos explorar a... Broias é uma nevasca. Temos que nos proteger. Magistrada Superfoguete. Superfoguete? Mas é difícil de controlar. Pronto, chegamos. De nada. Agora você agradece. É uma boa tática passiva agressiva. Broias! Broias! Você está em transe, não está? Parece que eu estou, maninha. Aquela casa sinistra tá me chamando. Vamos entrar. Broias, podemos conversar antes? Seu transe é irritante. Faço melhor não entrar. Ninguém vai passar por mim. Não, senhor. Valeu por ajudar, Pairolito. É claro. Já estou farto dessas regras de redoma. São uma grande besteira, na minha opinião. Como vai distrair o Benção? Deixe isso comigo. Poxa, Pairolito. É muito impressionante. Eu nunca tive uma única aula. Mas acho que meus ouvidos já estão cansados, então... Então vamos acordá-los. Sumor, isso não é mágico. Meu tio faz tiranossauros com peças velhas de carro e são maiores. Mas é por isso que esse é o mais legal. Ele deve estar no quarto ano. Quarto ano de dinossauros. Olá, eu sou o Preston, o dinossauro. E eu estou no quarto ano na escola de dinossauros. Onde fazemos coisa de dinossauros. Brincadeirinha, eu conheço esse cara. Somos amigos. Ele era que nem a gente. Em todos os sentidos. Pode entrar, pessoal. Olá? Como é que vocês estão? Olá. Muito obrigada por nos deixar entrar. Meu nome é Vambre. Meu nome é Plasma. Penny Plasma dos Plasmas de Georgia Tuck. Já faz umas eras que eu não recebo o pretendente em casa. Um pretendente? É. E que cavalheiro mais forte e bonito é esse meu pretendente? Que tal entrar pra conversar? Vamos sim. Canal 6. O melhor lugar de todos. Pia, pingol, pinto, pia, pia, pingol, pinto, pia. Olha! Lá vem ele. Uou! Uau! Que entrada! Del Hanlon, repórter do jornal do Canal 6. E aí? Cara, não acredito que quase perdemos isso. Ainda bem que nosso plano é infalível. É. É bom dormir, hein? Filmou? Olha! Era igualzinho a gente mesmo. Eu quero tocar, eu quero tocar. Não sei não, hein, cara. A placa tá mandando ficar atrás da corda. Ah, é? Mas eu acho que você tá falando dos pés. É. Ah, faz sentido. Tá bom, eu consigo. Eu só vou dar pra encostar a tacinha. Vai, 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 vai. Vai! Viu? Não faz mal nenhum. Boa! Ué! Então, essa é a minha história. Desde aquele acidente com as ferramentas, o macaco e o guardanapo, eu tô solitária aqui nessa casa solitária. Mas algo me diz que eu não vou ficar sozinha por muito tempo. Uh, ela é de Jurel. Foi só pra completar o dia, não foi? Isso que você tá fazendo com a boca na minha cara, o que que é isso? Se chama beijo, querido. Ah, então isso que é beijo. Eu acho que eu gostei. É estranho eu gostar. Minha nossa! Estou sentada bem aqui. Será que eu poder parar de sufocar o meu irmão? Sufocar? Ai, você entendeu errado, querida. Eu só quero que ele tenha uma boa visita na minha casa. E o Vambri, ela só quer uma visita. Eu nunca tive uma experiência assim. E eu acho que eu tenho grandes chances de gostar, hein? É uma fantasma, seu tonto. Vambri, fantasmas têm sentimentos, como eu e você. Eu acho, talvez. Vem, é meu lindo pretendente. Eu não pretendo nada, hein? Que tal eu levar você pra conhecer toda a minha mansão? Eu gosto de conhecer. Partiu conhecer. Volta aqui com o meu irmão, sua fantasma desesperada. A coisa está esquentando por aqui. Porque esses caras estão mesmo pegando fogo. Mas se não é um Mercury Heat! Entenderam? É porque... Vocês têm se apresentado juntos há muito tempo. Os fãs precisam saber. Vocês gostam. Inquerível. Botem as mãos para sentir as lindas gramas de abertura. Explorem a grama. São todas sustentáveis. Vai lá, seja o mais detalhado possível e não deixe nada de fora. Tem certeza que não quer tocar? Ah, não. Eu não venho a museus pra tocar nas coisas. Eu prefiro que você descreva pra mim. Beleza. Faz cosquinha. O que mais? Ah, deixa eu ver. Parece que tá cutucando. Tá cutucando muito. Jeff, cutucando. Clarence, para de me cutucar com esse... Dente. Clarence, onde você pegou esse dente? Caiu do tiranossauro na entrada. Vocês profanaram um artefato antigo. Se alguém aqui descobrir, vocês vão direto pra prisão, Clarence. Pra prisão. Prisão? Cara, relaxa. A gente bota de volta lá. Eu te dou o meu walkie-talkie junto com a minha blusa também. Porque eu fui claro com vocês. É melhor a gente ir embora. Você tem razão. Sendo assim, temos que achar o Proez e ir pra... Megalha, senão... Isso não é nada mal. Isso já está perdendo a graça. Proez, está aí dentro. Cara, que pergunta foi essa? Que foi? Na verdade, ouvimos muito bem. Vocês têm perguntas pra gente? Na verdade, temos. Tipo, por que o solo de guitarra na música chamas para sempre termina do nada? É. É verdade que é porque o quinto membro misterioso morreu enquanto gravava? Nós queremos respostas. Finalmente, perguntas de verdade. Vocês, fora. Vocês, venham. E... Corta. Me acompanha. Não toque. Raios leisers, sumô. Invisível. Pirueta. Ah, não. Nós fomos vistos. Foge daqui. A gente sumou. Querido, desculpe a minha expressão, por favor. Mas você é mais bonito do que um gambá sendo arrastado numa ladeira por uma carroça vermelha. Isso é bem específico, mas eu gostei muito, senhorita. Eu acho que eu tô apaixonada. Puxa, eu também te acho déraga. Vamos feitos um pro outro. Broias, vamos pra casa. Você vai pegar vermes na boca. Ah, eu não deveria nem ter saído da cama hoje. Ah, eu não acredito que Mordecai e Rigby me falaram aquilo mais cedo. Ah, pensa. Você tem medo de fazer alguma coisa com as regras da Redoma. E eles todos pensam que são? Eu sou o chefe deles, caramba. Não acho que está bravo com o Mordecai e com o Rigby. Acho que está bravo com o Dr. Langer. Porque ele é tecnicamente o chefe agora. E você não. Ah, isso não é verdade mesmo. Ah, ótimo. Agora a porta da Redoma deu problema e tenho que ir lá consertar. Saltitão, não deixe que Mordecai e Rigby saiam da casa. Mais uma ótima pergunta. É... Como é o seu nome mesmo? É... Morde... Pizza por apenas cinco pratas. O que foi? Bom, é que estão vendendo mais pizza por cinco pratas. Ah, que pechincha. Vamos pedir quando eu voltar. A gente sumou? Devolva o dente ao seu lugar de origem. Sim, a gente clarece. Ei, vocês pegaram o dente? Isso é errado. Roubar é errado. O que está acontecendo aqui? Tá bom, venham comigo. Que horas são? Bom, temos que resolver isso agora mesmo. Temos um 9,57. A corda de retenção caiu. Tudo bem, eu vou levar e depois a gente resolve o resto. Direto pra prisão. Você quer que ela acabe sufocando você? Ei lá, tô gostando. Pelo menos não caiu. Não! Que horror. Se não se importa, queremos um pouco de privacidade. E foi aí que eu percebi que eu não tinha raiva do mundo. Sabe, eu tinha raiva de mim mesmo. Fica assim não, Vince. Corta a câmera, corta a câmera. Essa foi a melhor entrevista que alguém já fez com a gente. Vocês querem ir pra farra no jatinho particular? Nós queremos! Cientistas chatos pra caramba. Não me digam o que fazer. Hã? Ele é meio áspero e é meio esponjoso também. Esse pedaço felpudo é legal. O Clarencio, quer tocar no casco de árvore também? Ah, pode ser. Eu dou uma cutucada. Tá na Nina, não. Típico do Clarencio. Sempre tocando nas coisas que não devia. O que mais vai cutucar até morrer? Ah, mas você já está morto. Você sabe quem não está morto, Clarencio? O Sumo, ele está na cadeia de dinossauros. Não, o Sumo está bem. Ele sempre se encrenca, mas... Se você diz, Clarencio, se você diz... Tem um campo de força fantasmagórico cercando a casa. Eu senti saudade dele. Bom, podem aproveitar pra sumir agora. Eu não vou conversar com uma porta inútil hoje. Muito obrigada. Aí, nós já sofremos muita opressão. Isso não é jeito de falar comigo, não, hein? Eu não vou embora sem o meu irmão Mané. E não é um portal da Garela quem vai me impedir. Ui, quero ver você tentar, mocinha sem calça. Como você ouça! Aê, já sei o que vai te animar. O Stan, faz uma manobra radical. Tudo pelo Mercury Heat. De novo, de novo! Cara, com certeza é a melhor noite da minha vida. Alô? A cobra fumou. O Benson selou a entrada da Redoma. Ih, cara. Parulito, distrai ele aí. O Benson quer a nossa pele. Vai descobrir que não estamos lá. O quê? Não vai dar pra gente voltar a tempo. Pode ser que dê. Já usaram uma dessas aqui? Vamos experimentar, tá? Se divertindo? Ai, não. É, até que não é tão ruim. A gente se acostuma a um gosto para treinar. O gosto é ruim! Clarêncio, prova a seiva. Mas, pode deixar o... 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 Bom... O... Eu... Vou deixar isso... Aqui. Caso você mude de ideia. Olha só como eu estou impressionado. Quer errar de novo? Magispada, motosserra! Está tudo bem? Poder campo de força, poder campo de força! Magispada, secador de cabelo! Está bem, não está adiantando. Está... Não, não está adiantando. Isso é bem gostosinho. Pode até continuar. Bom, já que não temos como entrar, só temos que fazer o proia e sair de lá. Ah, é? Como? Cara, vem falar comigo! Pairoleto? O que está havendo aqui? Oh, Benson, eu estou... Eu estou tão surpreso quanto você está. Eu estou tão surpreso. É tão surpreso que eu uso! Hã? Hã? Clarencio, está tudo bem? Hã? Uh! Que medo! A vida é difícil aqui na cadeia de dinossauro. É isso! Vem aí, continua! Você tem que sair daí! Possa vida, temos que ajudar ele. O que que é isso? Estou ligando pra porcaria do celular dele! Oh, Penny, querida, vê se é o meu celular tocando. Olha aí, é o Proyas. Ah, o Proyas, que bom! Escuta, você tem que sair daí! Vem que a mensagem depois da música. Penny, querida, eu ficaria com você aqui pra sempre. Pra sempre? Ai, tá falando sério, Proyas? Sinceramente, eu estou. Proyas, lindo, eu acho que tá na hora de você chegar do outro lado. Ah, sim, claro. Saquei. Do outro lado da rua? Não, da vida! O único jeito de ficarmos juntos pra sempre é você virando fantasma também. Calma, o quê? Você disse fantasma? É claro, amor. Eu vou te transformar em um fantasma igual a mim. Vai ser muito romântico. Romântico? Não é a palavra que eu usaria. Assustador. É, assustador parece mais o termo. Querida, vira fantasma. Meio que já é demais pra mim. E eu também não gosto de despedidas com a minha vida em jogo. Eu vou sempre lembrar de você. Escuta, docinho. Isso vai ser muito mais rápido se você ficar paradinho por um tempo. Como é que é? Bem, você acha que cadeia de dinossauro e músicas tristes na gás são coisa boa? Eu tenho certeza que ele não tá na cadeia de verdade. Então, cadê ele, Jeff? Hein? Onde ele foi? Vi, ahhh. Ai? 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 Ai, ai? Ai? Ai, ai? Ai? Uhu, aqueiô! Cuidado. Corbecai e Rigby, eu sei que estão por aqui. Cara, o Benson tá vindo. Rápido, por aqui. Despistamos ele. Corbecai, Rigby, cadê vocês? Se manda, depressa! Espera aí, que barulho foi esse? Tá vindo de lá. Arroba, docinho, rock. Meu dia na escola foi tão morrendo de sono, me lembrei do Clarencio. Jogo da velha Clarencio me representa. Me senti honrado, docinho. Quando crescer, eu quero ser que nem você. Salvar a cidade e derrotar os maiores vilões com superpoderes de água. Aqueles jatos de água que derrubam os prédios e escorrem nas montanhas que estão explodindo com lavas. Uou, montanhas com lavas!